E olha, deve passar por audiência de custódia ainda hoje o principal suspeito de ter matado um homem ontem em Rio Preto. Crime foi no bairro Solo Sagrado, zona norte da cidade. Aparecido Donizete da Silva, de 47 anos, foi encontrado na cama, com cortes no rosto e no pulso. Segundo os vizinhos, um amigo dele estava na casa, sem roupas, e disse ter matado a vítima com facão. Ele mora nesta casa sozinho. Bruno Henrique mora ao lado e foi quem chamou a polícia e viu toda a cena do crime. Aí foi quando eu entrei lá, eu me deparei com ele agonizando já, e olhando para um lado e para o outro assim, com a cara totalmente aberta já. Aí foi quando eu saí, mandei minha mulher ligar para o SAMU. É, uma situação começa agora, tem audiência de custódia, mas ao que tudo indica, ele deve ficar preso e ser transferido na sequência para a humanidade prisional da nossa região.